Na realidade é um movimento da gestão com a equipe, com os servidores, para ter uma integração, um melhor diálogo, um melhor conhecimento, um melhor relacionamento profissional e pessoal, principalmente a questão pessoal. Porque o servidor também tem uma vida pessoal, ele tem uma estabilidade que tem que ser cuidada, ele tem todo um viver para que ele consiga trabalhar e oferecer serviço de qualidade a quem o procura, o estresse do dia a dia, das demandas, ela acaba fragilizando esse profissional que às vezes ele se esquece do próprio eu e da equipe que ele está inserido. Primeiro nós vamos ter dinâmicas interpessoal, nós vamos ter uma roda de diálogos de experiência, nós vamos ter uma ilustração e desenho de como eles veem o cotidiano de vida, tanto pessoal e profissional dentro da circunferência que é o espaço de Jaciara e da micro também, porque eles acabam convivendo em outros municípios que fazem parte dessa micro. Teremos também dinâmicas de introspecção, onde eles vão fazer temáticas simples de criança, eles vão retornar àquele momento familiar, que nós utilizamos joguinhos didáticos para eles terem noção da convivência em comum e nós vamos ter também uma roda de troca de saberes, onde um cumprimenta o outro se apresentando para pessoas diferentes e tocando ideias e um dia também de experiências e de dificuldades entre si. Acho que é muito importante a gente estar participando disso, eu acho que o hospital tem que estar sempre, a Secretaria de Saúde sempre tem que estar promovendo mais trabalhos como esse para que a gente também se cure, porque a gente trabalha só em, a gente se preocupa em curar, porque nunca em ser curado. Então hoje digamos que nós estamos em tratamento, que isso é bom para o nosso, para a nossa saúde mental e todos nós da enfermagem precisamos disso para poder desempenhar melhor nossa função, tem que se tratar também.